E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors, eu sou o Flávio e hoje galera, estamos aqui com o nosso Golf GTI, Golf GTI estágio 3, turbina IS28, tem vídeo aí no canal do dia que nós montamos, fizemos o acerto lá na oficina do Trojilo em Presidente Prudente, acerto feito na gasolina comum, o carro está feito na gasolina comum e veio 326 cavalos nas rodas, 51 kg de torque, então o carro ficou bem divertido para andar e nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui com um amigo nosso, de um Jetta TSI também, estágio 3, usando uma turbina Biagio 300, o Jetta dele tem várias preparações, vários itens que melhoram a performance do carro, o carro está bem bacana, anda muito bem também, então vamos ver como é que vai ser essa brincadeira e já peço para vocês se inscreverem no canal, deixem o like, isso ajuda bastante aqui no crescimento e fortalece bastante aqui o conteúdo, beleza? Vamos ver o que vai rolar aqui, só dar uma encostada aqui para liberar a estrada aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos aí galera, vamos ver o que vai... E aí 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 É, o Golf melhorou pra caramba, galera. A última puxada que eu fiz com ele estava Stage 2 ainda, né? E ele abriu muito na frente, mas muito mesmo. Agora, óbvio que aumentou a turbina, né? Melhorou muito a potência e também nós estávamos com problema nos picos E aí 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 E aí